Olá, eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast jogo rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. E neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado Carlos Humberto do PL. E o que está na Ordem do Dia é a educação das crianças com autismo e a proposta do deputado para ampliar o direito desses alunos a um segundo professor em sala de aula. Deputado, eu agradeço a sua presença aqui no nosso videocast, nesta temporada, e eu começo perguntando, por que o senhor apresentou esse projeto? Qual a sua motivação para entrar com esse assunto aqui na sua primeira legislatura? Eu sou muito demandado, procurado por pais de crianças com deficiência que têm algum tipo de dificuldade com os segundos professores e com a questão das matrículas nos colégios da rede pública e da rede particular. Com relação ao segundo professor, por exemplo, que já é instituído pela Lei 17292, eles nos procuraram, eu achei muito boa a ideia. A Lei 17292, que instituiu a obrigatoriedade desse segundo professor, ela não traz que esse segundo professor tenha que ter algum tipo de especialização para tratar com um aluno que tem algum tipo de deficiência e para poder também fazer com que ele seja introduzido no mundo das crianças que não têm. Então, o que a gente tenta avançar é o projeto de lei para que se institua na Lei 17292 que este segundo professor, ele não seja um professor comum, ele seja um professor que tenha especialização para tratar com as crianças com deficiência e não só isso, para conseguir também fazer com que elas sejam inseridas no contexto das outras crianças que não possuem essas deficiências. O senhor acha que essa proposta pode ter algum tipo de resistência, por exemplo, das escolas do setor privado? O senhor já fez alguma conversa com o setor em relação a isso? Já fiz. Acho que vai ter resistência, claro, normal. Mas, no meu entendimento, e eu vou defender a minha tese, é uma questão de lógica. Não adianta, se nós aqui queremos tratar de inclusão, queremos trazer essas crianças deficientes, que não precisa ser só o autismo, pode ser qualquer tipo de deficiência, e introduzi-las no ambiente das crianças que não têm, não é um professor que não sabe fazer esse tipo de ação, porque eu acredito que isso, eu não sou especialista no assunto. Até mesmo que o professor também tem que estar atento aos outros. Perfeito. Então, eu acho que é normal, eu acho que isso vai passar na Assembleia, porque parece até um pouco lógico que esse segundo professor, apesar de não estar na lei, que esse professor tenha que ter uma capacitação para poder exercer essa atividade em sala de aula. Vai ter resistência? Acredito que vai, mas eu acho que é uma inovação, acho que é bom para o meio escolar, é bom para as crianças com deficiência, para as que não têm deficiência, para que profissionais melhores capacitados possam dar esse auxílio. Deputado, eu percebi no seu projeto de lei no texto que tem uma questão ali de evitar ou até de proibir aquela possibilidade de constrangimento da família de uma entrevista com a criança, que às vezes a criança com grau de autismo mais severo não consegue a matrícula diante de um autismo mais leve, uma deficiência mais leve. Na verdade, o senhor pretende com esse projeto dar essa segurança para os pais e para as crianças, é isso, né? Não, eu pretendo algo um pouco além. Além. É dar transparência às vagas que existem destinadas às crianças ou jovens com deficiência. Não é a questão da entrevista em si. A entrevista em si, ela tem que ocorrer. O que não pode é você chegar numa instituição de ensino e não saber se naquela determinada sala de aula ainda tem uma vaga ou se não tem uma vaga, entende? Ou se a vaga pode ser negada por uma característica específica, né? Acaba se negando na condição de não ter a vaga. Por isso que antes de você... De fazer isso. Antes da entrevista ou antes de você procurar a instituição de ensino, o que a gente quer é só dar publicidade se as vagas ainda existem ou não, para que a entrevista tenha o seu meio, o seu final atendido, né? A entrevista é uma entrevista, é importante. Agora, não se pode usar depois da entrevista a falta de vaga para que aquela criança não seja introduzida no meio escolar. Então, dando luz e dando transparência para isso, você consegue fazer com que o atendimento seja melhorado e, no meu entendimento, também melhora para as instituições de ensino, tanto privadas quanto públicas, porque você distensiona, muitas vezes, essa relação. Deputado Carlos Humberto, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Obrigada. Siga-nos acompanhando e até a próxima.